Eu vou falar, a gente fala, nós que devemos ter a mesma idade, né? Eu tô com 39. É, eu tô com 41, tá? Mesma época, vai. Eu sou de uma época que quando você tinha que montar um negócio, pro negócio ter sucesso, você tinha que ir, pô, pra ter sucesso, tem que ir pra uma avenida. Tem que ser um lugar de movimento. Avenida, o aluguel é mais caro. Pra você montar um negócio numa avenida, um lugar mais caro, você tem que ter grana, mas você tá começando com o seu negócio, como é que fica? Então é um negócio muito louco. Pô, eu quero montar uma loja de carros, mas se eu não montar na avenida, ninguém vai passar e vai ver eu não vou ter sucesso. Mas pra mim montar na avenida eu tenho que ter grana, mas eu não tenho, tô começando agora. Então, ó a doideira, cara. Ó a doideira de onde a gente veio, pra onde a gente tá. Nós estamos num tempo que você pode vender carro da sua casa, porque tem internet. Hoje a internet é pra todo mundo, é de graça, é aqui, ó. Todo mundo tá vendo aqui. Então, o que que eu fiz? Quando eu montei a loja, a minha loja, quando eu cheguei aqui na Tecar sem internet, então eu falo, pô, Tecar, você estourou com a internet. Não, eu cheguei aqui sem internet. Eu montei a Tecar import sem internet. Eu montei essa loja aqui linda. E a loja ficou muito falada no bairro. Muito falada aqui no bairro. Porque a loja era uma loja não tinha igual. Era um negócio atípico. Era conhecido como a loja do lustre. Coloquei o lustre. Então, quando eu montei essa loja aqui, vendi meu apartamento, peguei o dinheiro do meu apartamento, enchi de carro bom dentro, eu chamei a atenção do bairro. E aqui do lado do bairro, do lado da minha loja aqui, aqui próximo, tá o clube do Corinthians. O clube do Corinthians. Então, os jogadores do Corinthians começaram a vir aqui comprar carro na loja pela loja que é. Então, o primeiro jogador que veio aqui foi o Jô. Foi o primeiro jogador que veio aqui comprar um carro. Ele entrou aqui, viu no anúncio, viu a loja bonita, peguei a amizade com ele. E o Jô indicou para o Felipe Bastos, que o Felipe Bastos indicou para o Guilherme Arana, Guilherme Arana indicou para o Mau, que o negócio foi crescendo, foi pegando o nome e virei a loja dos boleiros. Como eu caí para a internet? Como foi que eu comecei a internet? Quando começou a vir alguns jogadores, ao mesmo tempo começou a vir alguns MCs. Mas, independente, não veio porque, ah, o Jô, ninguém sabia, não tinha internet. Quando veio o MC lá, que foi o primeiro, ele veio aqui, ele pegou o Instagram dele e fez um vídeo. Fez um vídeo aqui, ó, tô aqui na TK, e aí eu falei, pô, meu, quero fazer isso aí também. Me explica como é que faz. E aí ele me explicou. Eu tinha acabado de fazer o Instagram, porque tinha que ter o Instagram. Eu tinha o Instagram porque tinha que ter, mas não usava. Aí ele me explicou como é que fazia o vídeo. Ó, você vem aqui, aí faz aqui e faz um vídeo. Aí eu falei, ah, beleza, vou fazer um vídeo aqui. Aí eu abri aqui. Oi, galera, tô aqui. Galera, tinha eu, minha mãe, tinha 15 pessoas, meu amigo da esquina. Oi, galera, tô aqui com o MC Lan, veio aqui nos prestigiar, bem, meu, esse dia eu achei um vídeo, não consegui achar o primeiro, eu já assisti os primeiros. Meu, que coisa feia, cara. Feita a ver. E aí eu fiz. E aí eu fiz com o Lan, aí eu falei, pô, vou fazer um com o Jô. Aí quando o Jô veio aqui, eu falei, Jô, posso fazer um vídeo com você? Mas, meu, longe de... eu queria mais mostrar para os meus amigos, tipo assim, que eu fazia um churrasco no final de semana, que o Jô veio aqui, ó, tô aqui com o Jô, quando eu fiz com o... Com o MC Lan. E o Jô, o Felipe Bastos mandou uma mensagem, pô, meu, você fez o que sabe, não fez o vídeo comigo? Aí eu falei, não seja por isso, né? Pô, vou fazer então. Eu falei, pô, comecei a fazer vídeo, eu comecei a fazer vídeo com todos que vinham aqui. E vinha bastante. E o negócio começou daquela viralizada. Então eu falo que eu usei os jogadores, os artistas, para mim, porque o Instagram é um palco. Então, hoje eu fiz um stories com você, quando você chegou. Eu coloquei você no meu palco, para o meu público. Você vai dar seu show. Se a galera gostar do seu show, a galera vai te seguir e vai continuar sendo o seu show. Então, eu fui usando os artistas como escada. Ó, peguei aqui o palco do MC Lan, o palco do Jô, eu fui dando o meu show. E fui, a galera foi gostando de mim. Eu sou uma esponja. Se você me postar hoje, eu sou uma esponja. De cada 10 seguidores, 7 vão gostar do conteúdo, do meu conteúdo e vai ficar. Eu sou uma esponja. Nós já fizemos um estudo sobre isso. Tipo assim, a galera que vai seguir, a galera fica, a galera gosta. Cara, você é que eu gosto, aproveitando disso, que você é muito sincero. Porque assim, quando você vai comprar carro semi novo, o cara quer ficar escondendo as coisas. Não, eu já falo. Da Lamborghini. Cara, a Lamborghini foi pintada aqui, mas por que pintou num presto o carro? Cara, o cara já pôs na terra, porque só porque andou na poeira, o carro não joga fora. Então, essa tua sinceridade é muito legal, cara. Isso é massa demais. É, eu costumo falar muito, porque assim, a gente vende carro usado. Carro usado quebra, é máquina. Quebra, televisão quebra, você vai quebrar. Quebra. E aí, eu falo, a culpa não é minha, gente. Eu não falo, ah, eu vendi um Evoque quebrou. Gente, se eu tivesse fabricando a Evoque, eu não estava nem aqui. Se eu fosse fabricando a Evoque, eu só vendo um carro usado. Então, vai quebrar, o que é minha obrigação? Arrumar se estiver na garantia. Ó, passou a garantia os três meses, não está mais. vamos lá, beleza. Mas se estiver na garantia, eu vou arrumar. Então, nós não temos culpa que quebrou o carro. Então, eu jogo bem limpo. O carro quebrou, fazer o que? Quebrou. Eu não fabrico o carro, quem faz é a Mercedes. Então, eu jogo limpo. Então, é isso, a minha sinceridade, eu comecei a fazer os vídeos, o negócio começou a viralizar, começou a viralizar, a mais famosa do Brasil. É o que eu sempre falo para todos os meus amigos, eu sabia que eu ia ser rico, porque eu trabalhei para ser rico. Agora, famoso, isso aí veio de, Deus me deu de bônus, eu não esperava, nunca fui atrás. Cara, já que você tocou no assunto de Deus, de fé, Deus para você? Cara, eu achava que eu, eu achava que eu acreditava em Deus, cara. Eu sempre achei que ele estava em Deus. Assim, tudo que eu passei na vida, eu, 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 eu sempre falei, para eu acredito em Deus. cara, eu descobri que eu acredito em Deus há, de uns seis meses para cá, cara. Assim, o que vem acontecendo na minha vida, eu tenho tanta fé em Deus, cara. Tudo que acontece comigo é Deus. Eu costumo dizer, que eu, eu vivo num piloto automático de Deus. Às vezes, um tempo atrás, quando minha loja ficou pronta, eu estava indo embora, eu virei as costas, eu olhei para a minha loja, eu tomei até um susto, falei, meu Deus, cara. Tipo, ali Deus me tirou do piloto automático, falou, aí, para mostrar a dimensão, até arrepio quando eu falo, para mostrar a dimensão, para mostrar a dimensão do que é Deus na minha vida. Então, toda essa aula, na minha visão, toda essa aula que eu estou dando, que eu estou falando, que você dá dia a dia, se você não tiver Deus com você, não vai. Então, assim, Deus para mim hoje é tudo. Eu não sou ninguém sem Deus. E eu sempre achei que eu acreditava em Deus. De seis meses para cá, eu vi que eu acredito, hoje eu acredito em Deus. A minha fé é muito grande. eu vou ver o que eu acredito em Deus.